Mais de 600 mil cadastros do programa Bolsa Família estão desatualizados há mais de dois anos. Os municípios têm 30 dias para localizar esses beneficiários. Caso contrário, os valores vão ser bloqueados na folha de pagamento de janeiro do ano que vem e cancelados em março. A repórter Priscila Machado está ao vivo com a coordenadora de administração de benefícios do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite, Priscila. Quais são as informações? Boa noite, Débora. Precisam ser informados dados como mudança de escola ou de endereço e aumento da renda da família. Quem explica para a gente é a Luciana Oliveira, coordenadora de administração de benefícios do MDS. Quem deve fazer essa atualização e por que ela é necessária? Ela é necessária para que as famílias que têm direito ao Bolsa Família continuem recebendo benefício. Quem deve fazer essa atualização são as famílias que estão no público da revisão e que estão sendo avisadas via extrato bancário desde o início do ano. De um total de 13 milhões de famílias, apenas 1 milhão e 300 mil famílias este ano precisam fazer revisão cadastral. Quais são os prazos e o que acontece com quem não cumprir esse prazo? Bom, o prazo é o seguinte, nós teremos até o final do mês de dezembro para atualizar os cadastros. Quem não atualizar vai ter os seus benefícios bloqueados a partir de janeiro. A partir daí temos mais um prazo de atualização até o final de fevereiro, 29 de fevereiro. E a partir da folha de março, que estão com benefício bloqueado e que não fizeram atualização cadastral, terão seus benefícios cancelados. E a família que saiu do perfil do programa do Bolsa Família? A família que saiu do perfil do programa Bolsa Família, ela na verdade deve procurar o gestor municipal para fazer sua atualização cadastral e ela pode pedir o desligamento voluntário dela do programa. O que isso significa? Se ela fizer o desligamento voluntário dela do programa, ela tem direito ao retorno garantido ao programa. O que significa que em até 36 meses após o seu desligamento, ela volta ao gestor municipal, informa ele que necessita de novo voltar ao programa e ele retorna ela para a folha, sem que ela volte para a fila dos beneficiários. Muito obrigada pela entrevista. O beneficiário que precisa fazer essa revisão está sendo informado por meio do extrato de saque do benefício, de que precisa procurar o gestor do município.